Música Dá power fruit pro Marco que ele evolui? Eu não sei se eu peguei, velho Ou peguei Eita nós, lá vamos nós, mano Então, vou colocar você aqui, você aqui Você aqui, você aqui Daí Fecha esse aqui Pronto, já tô preso de novo Esse aqui passa Fechou ali, vermelho Eu tenho que passar dele também Eu consigo passar por onde Acho que é o inverso que eu tenho que fazer, né Peraí Ou então não faz diferença Porque eu tenho que deixar alguém ali também De toda forma Tem uma caixa aí no meio É verdade É verdade, mano Tem uma caixa Passou aqui Tem, nice Passamos Excelente Boa Tem uma caixa Eu não tinha visto Ok Caixas e caixas A gente precisa do Desse bicho aqui Em cima Tá, ok Isso aqui Tá, a gente só tem um lado Pra empurrar Praticamente, né Eu consegui empurrar Pra fora Ali Putz, eu fiz merda Ah não, tá certo Vambora E agora Salve de formas Pro Faust Ou pra Faust Vambora Eu não achei que você Tinha o que O suficiente Pra chegar até aqui Eu usei o meu Cyber Gear Pra escanear você Em Polluticorp E eu olhei o seu histórico De treinador E parece que você Apenas recentemente Se tornou um aventureiro E como treinador Algumas coisas indicam Que você tenha Apenas duas Insígnias O que não é Realmente fácil É bem É bem impressionante Se você quer Conseguir o meu respeito Eu Você vai ter que Me derrotar em uma batalha Mas uma batalha Comigo não vai ser tão fácil Você vê Depois do meu acidente Eu não Pude mais Fazer nada Por mim mesmo Perdi duas pernas E um braço Meu amigo É Mas o pior Eu perdi também A minha vontade De fazer tudo Por mim mesmo Quando eu Quando eu recebi A minha vida De volta Em Polluticorp Eu jurei Que eu daria O meu melhor E essa atitude É o que eu consigo Carregar comigo Na batalha de hoje Então agora A chance De eu intoxicar De eu intoxicar Ela Tá ligado Mas vamos lá Vamos apetar o meu primeiro Vê quanto que tira Que eu acho que é um stab move Vai arrancar mais Né Rev up Ele vai aumentar a speed dele Sempre que ele bater com isso Só que A gente também tem Double whack Eita nóis Gritou hein Ele vai conseguir Usar um life drain Ali Que eu consigo Recuperar um pouco Mais de HP Ele vai ficar Muito rápido Né Double whack Já gritou De novo Bateu duas vezes E gritou Tudo Life drain Nice A gente gritou Também mano Arrancamos muito Eu vou usar Mais um life drain Pra gente poder Derrotar ele Ele vai bater Antes Oil lick Vai abaixar a nossa speed E já aumentou Speed horrores Né E a gente vai Reduzir agora A vida dele Completamente Derrotamos o primeiro Perfeito Icazone Foi pro nível 15 E o Evolt Foi pro 18 Concredon Ok Eu não sei do que Que ele é capaz Eu vou continuar Com o meu Marco Olha É um Trabalhadorzinho Mano É um dragão Trabalhador Que da hora Velho Tá Vou dar um rest Aparentemente Ele tem desvantagem Contra a gente Então ele vai render Um HPzinho Bom pra gente Talvez Então vamos usar Um life drain Ele ainda é mais rápido Que a gente Quicksand Não arrancou tanto Acho que ele é terra Também Ele vai ficar batendo Algumas vezes Com o Quicksand Na gente Nossa Eita Minha vida Tá verde De novo Meu amigo Nice E eu vou Ficar Full HP Eu usei Eu usei ataque Errado na verdade Eu não precisava Eu não precisava De ter usado Life drain Porque ele tinha Muito pouco HP Pra usar Lúmen Só ralando Pra sustentar a família O Lúmen É trabalhador Tinha certeza Que o Mako I ia apanhar Aí deu bom Mano Ice Cold Trap Vamos ver Ice Cold Trap Deve ser tipo Ficar batendo O tempo inteiro Eu acho que Eu não vou colocar Os outros moves Que eu tenho São melhores Eu não lembro Se Eu acho Que ele é físico Ele não é Tá Vou colocar No lugar De Slit Shot Eu acho Que os dois Juntos Vai 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 Bater Bem Acho que Ele é físico Thunderslam Quem que é A Ikazune Quer aprender Ou O Evolt O Evolt Quer aprender Ah Vou colocar No lugar De Static Shock Ou nem Static Shock Nice Ok Stratosor Stratosor Vamos ver Qual é Qual é Que é Desse Stratosor Eita Pô Que que é Isso Um dragão Um dragão Um dragão What Que da hora Velho Ele maneiraço Já baixou Minha defesa Melee Nossa Vai me bater Doído Não vai Vou usar o F-Train Ele bateu ali Um tanto Vai recuperando Um pouquinho Do HP Ele vai usar Metal Shriek Abaixou mais A nossa defesa Ali Eu vou recuperar Mais HP E agora A gente tem 33 Eu vou Arriscar Um Toxic Tail Ele vai usar Body Slam Uff Bateu bem Ali Opa Critamos Ali E a defesa Dele abaixou Só que a gente Não tem mais Energia o suficiente E agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar Pro Himber Pro Revenine Revenine Vamos lá Marco vai voltar Revenine Tá aí Cyclone Slam Foi super efetivo Na gente Mas a gente tem Um Singizinho Singizinho Provavelmente vai Torrar o dragão Aí Nice Nice Boa Tá feito Tá feito Tá feito Então o Sylvia Foi pro nível 20 Nível 16 Ali Alguém Também O Impor evolui Por felicidade Ô louco Olha só Quem tá evoluindo Ali também Mano Nice Boa Excelente Excelente Duas Lourdes Morreram Este ginásio Tadinho da Lourdes Conseguimos Rapaziada Enchente Ou dragão É É a mesma coisa Vocês entenderam Não tem dragão Então dragão Enchente Conseguimos Estouzap Quando você vai continuar Tem mais história Talvez Acho que eu vou Continuar assim Mano Tem muito mais história Porque aí a gente vai seguindo A gente faz mais A gente vai aprender Storm Summon Storm Summon Gasta muita energia Mas bate bem Ou não Good chance of paralyzing É porque tem chance De paralisar também Se não me engano A Ikazune Ela é mais special Né Galera Responda aí Pra mim Não tem muita história Agora Então vamos seguindo Vamos seguindo Digam pra mim Ikazune é mais special Ou ela é físico Tem o meu tio da Deep Web Ele é usado em doubles Sim SP SP Então vou colocar Isso aqui Isso aqui gasta muita energia Mano Esse aqui é o problema É muito Muita energia Né Ah não Mas é É o É o Eu achava É o E-Volt Que tá aprendendo Isso aqui O Stoesup Que tá aprendendo Isso aqui Qualquer coisa De Pounce Vai A gente não vai usar Pounce Nem depois de eu dar O meu melhor Você ainda conseguiu Me superar Vitória Pupupado derrotou A Faust Você Superou as minhas expectativas Parabéns pela sua vitória Você mereceu isso E a gente conseguiu A nossa próxima insígnia A insígnia de Cyber Metal A gente conseguiu até o Ativement Aqui ó As interrogaçõezinhas ali A Word Mesmo com Os meus Aprimoramentos Cibernéticos Você ainda conseguiu Me derrotar Numa batalha Você tem alguma coisa Dentro de você Que nenhuma Máquina Ou processador Pode Superar E eu estou honrada E É E agora E agora Vou evoluir O seu LumiWatch Com a minha assinatura Com o meu Software De assinatura E agora A gente tem Esse Geohop Nice Geohop Agora vai Vai dar um Negocinho pra você Pré-instalado Ok Ele vai deixar Que você Viaje de lugares Fly É fly né Rapaziada É fly né Eu acho que é fly Hein véi Nice Ok Nossa Fly É um bagulho Que meu amigo A gente precisava A gente precisava Muito E agora Qual o problema Uma pedra Com uma Aura negra Está em algum lugar Na Politicorp Eu não acho Que eu vi nada Que caiba Essa descrição Pode ser possível Que alguma coisa Tipo assim Esteja Na 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 Fábrica principal Mas Vai ser num piso Que eu não Visitei ainda Uma vez Eu escutei Sem ele saber Mas o Dr. Vantas Estava falando Sobre associação Secreta Alguma coisa Que é relacionada Com um segredo Que tem naquele piso E sobre alguns Projetos secretos Também Eu não acho Que ele Eles vão Simplesmente Estar com a pedra Ali De toda forma Eu não iria Dar uma olhada Na Politicorp Agora Se é isso Que você está Planejando Eles têm Muita segurança Em todas As horas Do dia E se for Para Para um Piso secreto Deles Então Um andar Secreto Deles Eu acho Que Eles não vão Deixar O que você Simplesmente Pegue Essa pedra Por mais Que eu Deva muito A Politicorp Por eles Terem me dado A minha Vida de volta Eu tenho Que admitir Que tem Alguma coisa Suspeita Naquele lugar Eu sempre Senti Que Eles Estão Escondendo Alguma coisa De toda forma É melhor Você tomar Cuidado Com qualquer Coisa Que você Decidir Eu não Vou conseguir Te ajudar Se você Continuar Indo Nessas Coisas Problemáticas Eu vou Ter que Sair Eu vou Ter que Sair Agora Boa Sorte Então A gente Tem que Investigar A Politicorp Conseguimos Mais uma Insígnia Nice Vambora Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti